As eleições de domingo mudaram a face política do país. Os resultados da AD, a subida da extrema-direita, colocam Portugal sob o risco de um retrosucesso e uma ameaça aos direitos sociais. Os partidos do campo democrático, os partidos ecologistas, os partidos da esquerda, têm a obrigação de manter abertas as portas do diálogo e de procurar convergências. Não desistimos daquilo que é essencial. Não abdicamos de nada, não abdicamos da memória, não abdicamos do futuro, nem do Estado social, nem do objetivo da igualdade. Queremos analisar o resultado das eleições. Queremos debater os elementos de convergência, não só na oposição ao governo da direita, mas também na construção de uma alternativa. E queremos também garantir que juntas e juntos faremos este ano as maiores manifestações da comemoração do 25 de abril.